Música Olha essa menina, que corte para a beira Falta um copo, mini saia Ela gosta de cantar e de se divertir Rapaz, rapaz, garota de vela Ficou toda no ar e se jogou no ar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Que garota louca, ela se jogou no ar Quando ela se jogou, brincou, desceu, não sei nadar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Fica só Olha essa menina, que corte para a beira Falta um copo, mini saia Ela gosta de cantar e de se divertir Rapaz, 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 garota de vela Eu vou dar um tibum Ficou toda no ar e se jogou no ar Quando ela se jogou, brincou, desceu, não sei nadar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum